E agora o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, fala sobre o deslocamento de retina. Bom dia, Dr. Cláudio! Olá, bom dia! A dúvida de hoje é descolamento de retina. Primeira coisa, precisamos saber o que é retina, né? No olho, nós temos a córnea, essa lente aqui é o cristalino, que no futuro, quando o envelhecimento vira uma catarata, e esse laranja é a retina. Descolamento de retina é quando essa película laranja se solta. Como ela se solta? Mais de 80% do descolamento de retina são idiopáticos. O que é isso? Nós não sabemos porquê. O paciente dorme e acorda, descola a retina. O paciente tosse ou espirra, descola a retina. O paciente vai pegar um peso e descola a retina. É claro que nós temos pacientes que têm uma propensão maior a descolar a retina. Os pacientes auto-miope, que têm uma miopia muito grande, o que significa? O olho dele é muito longo, então esticou-se a retina, então ela tem uma propensão maior a se descolar. Pacientes com retinopatia diabética, pacientes com glaucoma, pacientes que tiveram trauma no olho, são pacientes que têm uma propensão maior ao descolamento de retina. Me perguntaram esses dias se a cirurgia de catarata pode evoluir para o descolamento de retina. Hoje é muito difícil acontecer com as novas tecnologias. Cirurgia de catarata laser, cirurgia com faco emulsificação é muito difícil acontecer com o descolamento de retina. Os aparelhos estão bem preparados e a tecnologia também e o próprio médico está preparado para que isso não aconteça. Mas descolamento de retina é quando essa película laranja se solta. E assim que ela se solta, imediatamente deve ser colada, deve ser submetida a uma cirurgia ou a laser. Como vai observar? Normalmente ou a imagem fica uma metade, você consegue observar a parte de cima e não observa a parte de baixo. Ou quando você observa um lado e não observa o outro. Ou você vê muito reflexo, ou você vê pontos enegrecidos, ou você vê pontos vermelhos. Procura-se o oftalmologista imediatamente. Oftalmologista tem que procurar o seu médico para que possa observar. Uma coisa que eu sempre oriento para os pacientes, é comum você encontrar hoje os optometristas. Optometristas não é responsável pela saúde ocular. Optometrista tem que ser ótica, fazer óculos. A responsabilidade total de fazer um óculos ou de tratar uma doença oftalmológica é do oftalmologista. Então, se a imagem ficar borrada, ou ela diminuir, ou ela ficar embaçada, ou ela ficar pela metade, pode ser o descolamento de retina. Procura o seu oftalmologista para que isso possa tratar. Tem como tratar? Sim. Quanto mais cedo se realiza a cirurgia, melhor é o resultado. Descolamentos de retinas tardios, que já faz muito tempo que ocorreu, às vezes o resultado é muito ruim. Mas o ideal é, observou qualquer diferença na visão, procure o oftalmologista para que possa ser tratado. Obrigado, bom dia.